Eu quero falar aqui pra você, minha amada, meu amado, que você tem um Deus que luta por você. E ele diz assim, esta batalha é minha. Esta batalha, eu me responsabilizo por ela. Tão somente se acalme. Você aterrorizado, você assombrado, você desesperado, não vai chegar em lugar algum. Quem sabe você está tão assustado diante dessa batalha que você está até pensando em se entregar. Você está vendo os soldados vindo em sua direção, o exército é forte, o exército está bem equipado, são homens forjados de guerra. Estão vindo na sua direção, um perigo muito grande, a sua frente se apresenta. E você até olha assim e diz, é melhor eu me entregar, quem sabe eu não devo me arriscar mais nessa batalha. Mas o Senhor está dizendo a você, você só precisa ficar calmo. Tão somente, tão somente significa, você só precisa disso. Ficar calmo, se acalmar, se acalmar e confiar no que Deus está fazendo. E uma coisa é certa, Ele está pelejando por você. Ele é o comandante. Essa batalha tem um comandante, essa guerra tem um dono, e você só precisa se acalmar. Então respira fundo aí e diga, Senhor, eu vou me acalmar. Senhor, eu vou me acalmar. Respire fundo e diga assim, eu confio. Eu confio em Ti, Jesus. Deixa eu falar aqui uma coisa para você, se tem algo que a gente costuma fazer com muita naturalidade, é murmurar quando a gente está chateado, quando a gente está assombrado, quando a gente viu as coisas fugirem do nosso controle. Quando a gente achava que algo ia ser de um jeito, e não foi do jeito que a gente achava que ia ser. O que a gente faz? A gente reclama, a gente murmura. Não é verdade? E foi exatamente o que o povo de Israel fez. Quando o faraó se aproxima ali dos israelitas, eles olharam, avistaram os egípcios, vindo na sua direção. O que é que eles fazem? Eles começam agora a buscar, colocar para fora a sua angústia, colocar para fora a sua inconformação. Pegam agora o pobre do Moisés, que liderava ali aquele povo, e começam a atacar Moisés, dizendo, ô Moisés, será que não tinha túmulo lá no Egito, para você trazer a gente para cá, para morrer no deserto? O que é que você fez conosco, Moisés, tirando a gente lá do Egito, e trazendo a gente para morrer aqui, nesse deserto? Era melhor a gente ter ficado lá no Egito, do que ter ficado aqui nesse momento difícil, nesse desespero, prestes a morrer, e os nossos corpos ficarem espalhados aqui pelo deserto. Veja só, meu amado, eu quero dizer a você, que se tem uma coisa que o inimigo, ele se alegra, que ele fica feliz, que ele fica satisfeito, que ele aplaude, é ver você reclamando. Quantas vezes você já reclamou hoje? Quantas vezes você já expressou a sua insatisfação? E eu gostaria que você refletisse bem nisso. Será que você já reclamou? Já reclamou porque você não tem tempo? Reclamou porque você vai ter que fazer algo que você não queria fazer? Reclamou do seu trabalho? Veja quantas coisas, são nove horas da manhã, aproximadamente. E você já fez algumas reclamações, não é verdade? Você já reclamou, quem sabe, se está chovendo, ou quem sabe se o sol está muito forte e está fazendo calor. Aí você reclamou. Talvez você foi buscar uma roupa para vestir no dia de hoje e você reclamou porque não tinha o sapato que você gostaria que tivesse, a roupa, ou porque você vai ter que repetir uma roupa que você não queria repetir, ou porque, enfim, o seu guarda-roupa está muito desorganizado, muito apertado, ou porque tem muita coisa aí e você nunca tem tempo de organizar. São coisas pequenas, mas que levam a gente a uma postura de murmuração constante e que isso agrada o inimigo das nossas almas e que faz um mal imenso para a nossa saúde física, emocional e espiritual. A ingratidão, a murmuração gera a ingratidão ou revela a ingratidão do teu coração. E isso é um exercício constante. O povo de Deus agora estava diante de uma caminhada para uma terra prometida, uma terra de delícias, uma terra de fartura, uma terra de prosperidade, a terra que emana leite e mel. O povo só precisava agora caminhar para esta terra. Esse povo tinha saído de um lugar difícil, de um lugar onde eles estavam trabalhando pesado, quebrando pedra, onde as mulheres eram oprimidas, onde os homens eram subjugados. E eles agora tinham vivido um processo de libertação, mas eles estavam reclamando por conta de um momento. Eu gostaria que você fizesse agora uma leitura de tudo que você já passou na sua vida. Eu gostaria que você olhasse para trás. Quantos livramentos Deus nos já te deu? Eu gostaria que você pensasse na pessoa que você já foi há alguns anos atrás. Quem sabe você já enfrentou batalhas que você considerava insuportável? Quem sabe você viveu uma vida de pecado, de promiscuidade, de vícios? Você viveu uma vida ali sobre a opressão de algo ou de alguém? E hoje Deus te deu uma nova possibilidade de vida. Deus te libertou, te salvou, te lavou com seu sangue. Hoje você vive uma vida diferente. Mas você... Você opta, você prefere, por continuar reclamando. Reclamando das lutas, reclamando das dificuldades, Reclamando das coisas que fogem do teu controle. Reclamando quando você olha para uma situação que você não esperava. Aí o Senhor está dizendo assim, minha filha, olha o que eu já fiz por você. Deus está falando com você nessa manhã dizendo assim, meu filho, olha, presta atenção, agradece por tudo que eu já fiz por você. Quando você murmura, você está mostrando que você não entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Quando você murmura, quando você reclama, você está dizendo assim, Senhor, eu não confio no que o Senhor está fazendo e isso é muito sério e isso também é muito grave. Isso revela uma falta de fé tremenda. Isso revela que você não está confiando no Deus que te guia aqui nesta vida, nesta terra, o tanto que você deveria confiar. perceba, Deus está dizendo a você assim como Ele disse para aquele povo diante daquele exército que se aproximava. O exército é numeroso, eles estão bem equipados, tem carruagens, tem cavalos, tem arco, tem lança, tem escudo, tem homens experimentados de guerra. Ah, diante dos olhos humanos, as dificuldades, elas são muitas, mas Deus está dizendo assim, Ah, meu filho, minha filha, eu luto por você tão somente. Se acalma. Se acalma. Lamentações 3 e 26 diz assim a palavra de Deus, Bom é aguardar a salvação ou socorro do Senhor em silêncio. Então aguarda o socorro do Senhor, aguarda a salvação do Senhor, minha amada. Agora aguarda. Se for para reclamar, fique em silêncio. Se for para fazer barulho, glorifica, exalta, agradece ao Senhor. Ei, as promessas do Senhor, elas não vão falhar. O Senhor te faz o convite para você viver uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida distante do vitimismo, da reclamação, da murmuração. O Senhor está dizendo assim, Olha, quando você se deparar diante de um exército vindo contra você, as ameaças podem ser muitas, mas agradece, porque as minhas promessas, elas não falham. Viva uma vida próspera e abençoada, crendo que os planos de Deus são maiores, melhores. Ei, amado, amada, a Bíblia diz que o Senhor, Ele é homem de guerra. O Senhor é homem de guerra, Ele sabe quais armas usar, Ele sabe o tempo necessário que a batalha deve durar. Você não sabe de nada, diga assim, eu não sei de nada. Eu não sei, porque você vive dizendo assim, essa guerra não vai acabar não, já era para ter terminado. Até hoje, meu Deus, eu não aguento mais, Deus está dizendo, o tempo da guerra terminar, quem determina sou eu. Deus está dizendo, eu vou repetir para você, o tempo da guerra terminar, quem determina sou eu. Aleluia. tem algumas coisas que simplesmente você não vai entender, e você não sabe de nada. E também não fique querendo entender, saber de tudo, não. Se tem uma coisa que você precisa aprender, meu amado, minha amada, é que algumas vezes você vai entender, mas outras não. e se você tiver intimidade com Deus, tiver conhecimento da palavra, você aumenta o seu nível de confiança. E algumas vezes você até entende, até compreende alguns propósitos. Algumas vezes você vai entender antes do processo, algumas vezes você vai entender durante o processo, e algumas vezes você vai entender depois que o processo passar. mas entender não é fundamental. Até porque se o Senhor Todo-Poderoso contasse para você algumas coisas sobre a sua vida, você desistiria. Se o Todo-Poderoso chegasse para você agora e dissesse, filha, eu vou fazer assim, e vai ser desse jeito, e você vai ter que enfrentar isso, e vai ser muito complicado, porque algumas vezes você vai se sentir sozinha. Filha, isso vai ser assim, se o Senhor te desse explicações, você diria agora mesmo, Deus, eu não vou continuar. Eu costumo dizer que se Deus me contasse algumas coisas que eu vivi, ou que eu vivo hoje, certamente eu não teria tomado as decisões que eu tomei, de acordo com a vontade de Deus. ainda que eu soubesse que era a vontade de Deus. Porque eu não teria maturidade emocional e espiritual para entender o processo, e eu não estaria disposta a viver o processo. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está falando com você? Seja igual uma criança recém-nascida. Descanse nos braços do seu pai. o futuro pertence a ele e ele não vai lhe contar. Descanse nos braços dele. Não se preocupe com o que você vai comer, com a roupa que você vai vestir. Não se preocupe com o teto que você vai morar. E quando eu falo de se preocupar, é de você ficar com uma postura de preocupação constante ao ponto de te sufocar e te fazer deixar de viver. O futuro pertence a Deus. Ele está trabalhando para que o teu futuro seja um futuro próspero e abençoado. Não atrapalhe o trabalhar de Deus. Não fuja do propósito. não recue, não murmure. Aleluia. Oh, aleluia. Você está entendendo essa palavra? Diga amém. Eu vejo Moisés aqui com mais de 80 anos recebendo o chamado de Deus. Você lembra daquele episódio onde a sacardia mas não se consumia. Lá em Êxodo no capítulo 3 Deus fala com Moisés Moisés que foi criado num palácio preparado como um príncipe depois foi para o deserto teve que sair da sua zona de conforto. agora Moisés recebe um chamado de Deus. Entenda o propósito. Entenda sobre como Deus ele nos faz caminhar sobre o propósito. E aí Moisés ele reluta agora com Deus e ele diz ao Deus eu não sei falar. Será que Deus estava enganado quanto a quem ele deveria chamar? será que Deus estava enganado sobre Moisés? Aí eu pergunto a você nessa manhã será que Deus está enganado no que se refere a você? Será que você está onde você está hoje por acaso? Será que hoje Deus te colocou onde colocou você porque ele se enganou ele estava distraído lá no céu com o coro dos anjos arcanjos querubis e serafins cantando santo, santo, santa e Deus se distraiu e disse opa eu te escolho aqui na terra para esse propósito não Deus não se distraiu muito menos ele errou Deus ele sabe quem você é ele sabe suas falhas ele sabe o tanto que você já pecou um dia tanto que você já falhou ele sabe que você ainda vai falhar algumas vezes ele sabe que você algumas vezes vai se comportar como um medroso e frouxo ele sabe que algumas vezes você vai querer fazer e você não vai se sentir capaz de fazer ele sabe que algumas vezes você não vai querer levantar da sua cama porque você vai dizer para ele que você não tem força para se levantar mas ainda assim ele te escolheu ainda assim foi você você está entendendo que foi você que o escolhido foi você para o propósito designado ainda antes que você viesse existir você está entendendo que Deus pôs aí essas crianças na tua mão que Deus pôs aí essa família para você cuidar para você apacentar para você direcionar não foi à toa não foi por acaso não foi por distração amada amada meu amado o que Deus fez o que Deus faz é perfeito o que Ele te deu o que Ele te deu para você fazer para que seja cumprido faça o seu melhor faça com excelência Moisés relutou um pouquinho mas eu quero dizer a você não adianta você relutar não adianta depois Moisés ele mesmo relutando colocando justificativas Deus vai dando aquele jeitinho de pai que Ele dá né a gente que é pai que é mãe sabe como é que a gente faz com os meninos da gente a gente cuida ah mas mãe eu não sei disso meu filho vamos fazer assim ah mãe mas isso aqui meu filho Deus é pai meu irmão Deus vai cuidar de você a sua incapacidade vai te tornar vai só te tornar mais dependente da grandeza de Deus a tua pequenez a tua falta de habilidade ou como quer que você queira chamar o que você não tem só vai te fazer ainda se tornar mais dependente de Deus e coisa boa é quando a gente aprende a se tornar dependente porque tem muito crente que não entendeu ainda o quanto depende do Senhor tem muito muito crente autossuficiente que acha que pode que consegue que vai dar o seu jeito que é no seu tempo que é quando ele quiser aleluia Deus mostrou a Moisés uma grande missão mas ele também disse assim Moisés a missão é enorme sim você é pequeno sim eu não discordo de nada disso mas o grande na tua vida sou eu e Deus está dizendo a você o grande na tua vida pra você enfrentar o grande na tua vida pra você avançar o grande na tua vida pra você não temer o grande na tua vida pra você firmar os pés no chão e dizer eu vou o grande na tua vida pra dar força aos teus braços força aos teus pés força aos teus joelhos força à tua coluna força força e força sou eu diz o senhor eu já estou finalizando essa palavra pra gente orar mas escuta aqui porque você serve ao mesmo Deus curtir Moisés e aí Moisés anuncia as dez pragas aquela agonia toda a morte dos primogênitos por fim faraó chega e diz tá bom vai lá leva esse povo daqui que só está me trazendo destruição você está entendendo aqui uma coisa você está entendendo que o nosso Deus ele nos permite passar por todas essas dificuldades essas desgraças eu posso falar assim mas ele não deixa nada faltar o necessário não nos falta talvez você diga assim ah mas eu queria isso aí Deus está dizendo você isso aí não é necessário pra você ah mas eu queria que fosse desse jeito Deus está dizendo assim mas isso aí não é necessário pra você porque se fosse necessário eu já tinha te dado minha filha ah Deus mas eu queria aí Deus está dizendo mas eu sei o que é necessário e mais ele vai dando sinais que está com você viu durante essa caminhada o Senhor vai dando sinais que está contigo coisas que confundem a mente humana não queira entender que você vai endoidar e pior ainda quando os teus inimigos teus opositores tentam entender o que está acontecendo porque Deus está te abençoando tanto quando começam a olhar para você e dizer assim rapaz como é que ela enfrenta isso tudo e ainda está de pé vão endoidar tudinho porque milagre não tem explicação o sobrenatural de Deus não tem explicação e agora voltando aqui para a palavra para a gente finalizar e nós orarmos não sai daí que nós vamos orar nós vamos falar com Deus é melhor aceitar o que Deus tem para mim confiar aleluia 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 é melhor confiar no que Deus faz é melhor confiar no que Deus faz eu preciso confiar no que Deus faz agora Moisés ele aceita ele aceita o plano de Deus a gente vê ele diante do mar que aí nós chegamos onde nós lemos aqui a passagem em Êxodo capítulo 14 e o versículo de número 14 Moisés que agora estava sendo direcionado por Deus nós vimos e lemos na palavra do Senhor o que Moisés ele faz ele estende seu cajado o mar se abre como parede o povo de Deus passa isso é milagre e eu quero dizer a você nessa manhã que o Deus de Moisés ele não mudou porque ele não muda eu mudo tem coisas que eu falei mês passado que eu já não concordo mais com o que eu falei tem coisas que a gente pensa a gente tem algo assim tão consolidado na nossa mente e quando a gente vê a gente analisa a gente ouve alguém e a gente muda aquele entendimento isso é absolutamente normal se você não está disposto a mudar as suas concepções se você não está disposto a mudar o seu entendimento sobre as coisas que você acredita nessa terra você vai ser uma pessoa amarga você vai ser uma pessoa muito muito rasa muito limitada só não mude os princípios e os valores só não mude o que está firmado na palavra de Deus e que você aprendeu e que você sabe que é a verdade mas as demais coisas opiniões esteja disposto a mudar nós mudamos aqui na terra porque nós temos um entendimento limitado das coisas algumas vezes eu tenho inclinação para ouvir só um lado porque ah porque eu gosto mais dessa pessoa então vou ouvir mais ela eu vou defender mais ela ah meu Deus mas Deus não tem isso e por isso ele não muda e o Deus de Moisés continua o mesmo ele diz assim olha eu eu abri um mar o que seria esse mar da tua vida porque eu não posso abri-lo também eu afoguei o exército egípcio faraó seu exército seus cavalos o que eu não posso fazer por você minha filha meu filho diz o senhor nesta manhã aleluia e Deus não está disposto só a abrir o mar para você não entenda talvez você hoje espera um grande milagre aí Deus está dizendo assim escuta e toma posse agora desta palavra profética Deus está dizendo assim filho filha eu não vou só operar esse milagre não eu vou fazer muito mais eu vou abrir o mar mas eu vou fazer mais eu vou ainda colocar uma coluna de fogo durante a noite para te aquecer e para te dar luz eu vou colocar nuvem durante o dia para conferir proteção na tua caminhada ah eu vou fazer água a brotar lá da rocha aí Deus diz assim só abrir mar não isso é muito pouco para o meu poder eu vou também te livrar de serpentes de escorpiões nesse deserto meu filho eu vou mandar até pão cair do céu e não só pão vou mandar carne também e outra coisa até os as coisas os detalhes aquilo que você considera pequeno escuta aqui amada que tem umas coisinhas na vida da gente que a gente fica ah mas isso aqui Deus não se importa com isso não isso aqui é muito pequeno isso aqui Deus não dá importância meu irmão a roupa a roupa essa roupa pega assim na tua roupa Deus se importa com a tua roupa ele sabe que você precisa ele conhece a tua necessidade a bíblia diz que nem a roupa daquele povo se estragou durante os 40 anos da caminhada do deserto os sapatos seus calçados não se estragaram o povo caminhava e o sapato continuava bom os calçados continuavam continuavam bons as roupas o sol lá queimando mas as roupas estavam do mesmo jeito aleluia aleluia é melhor confiar no que Deus está fazendo quem sabe Moisés nos seus primeiros 40 anos que viveu ali no palácio ele achou que a sua vida seria viver no palácio ele achou que seu início seria assim ele achou que o seu meio e fim continuaria da mesma forma ah Moisés foi preparado como um príncipe coisinha fofinha lá porque a filha de faraó você lembra você lembra que a mãe de Moisés colocou ele no cestinho e colocou lá no rio Nilo e aí quando a filha de faraó estava lá tomando o seu banho ela vê aquele cestinho ouve o neném chorar Miriam irmã de Moisés fica olhando de longe aí ela fala olha o que é isso deixa eu ver que menino bonito parece ser um dos filhos dos hebreus vou ficar com ele pra mim Deus põe compaixão no coração da filha de faraó e ela diz eu vou cuidar dele faraó tinha um ódio era pra matar os meninos mas ela disse esse aqui não esse aqui não esse aqui eu vou cuidar vou cuidar igual um príncipe estudou com os melhores mestres aprendeu a ler aprendeu a escrever se ele fosse criado com Joquebet se ele fosse criado lá no seu na sua na sua casa com o seu povo ele não teria tido essa oportunidade e quem sabe Moisés ali dentro do palácio comendo do melhor tendo os melhores estudos ele pensou assim ah que vida maravilhosa que eu tenho mas Deus tinha planos Deus tinha planos maiores olha amado amada talvez você olhe pra você e olhe pra o palácio e diga assim é assim que eu quero viver eu nunca vivi e quero viver ou eu vivo e não quero sair daqui aí Deus está dizendo eu tenho algo muito maior pra você Senhor deserto é mas palácio palácio não tem experiência palácio não tem experiência com Deus palácio não tem sacerdente palácio não tem intimidade palácio não tem sobrenatural palácio não tem oportunidade de crescer espiritualmente palácio não tem provação pra você ser aprovado ah minha amada meu amado agradece agradece pelo deserto agradece pelos momentos que você acha que vai terminar ali mesmo que não vai ter mais jeito agradece porque é ali que Deus está te dando a oportunidade de mostrar a sua glória e de fazer você crescer Deus não te chamou para o conforto Ele te chamou para uma missão diga eis-me aqui Senhor eis-me aqui para confiar no que o Senhor está fazendo eis-me aqui para como Moisés eu também confiar ainda que eu não entenda algumas vezes eis-me aqui Senhor para que como Moisés te apresentou as falhas que ele tinha as limitações que ele tinha eu também te apresento Senhor mas eu decidi confiar em Ti eis-me aqui